Salve, salve família! Esmaga o joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho que vai ajudar bastante o canal. E bora pro vídeo! Através de uma tia-avó, que era a irmã mais nova da minha avó, ela me apresentou o Chico em 14 de outubro de 81, 41 anos atrás. E isso mudou a minha vida totalmente. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Eu comecei a escrever pra ele, o primeiro livro que eu recebi dele foi no meu aniversário de 14 anos. Uma prima tinha ido a Uberaba e trouxe um livro autografado pra mim. E eu então comecei a escrever pra ele, sem qualquer pensamento que ele pudesse me retornar. Então eu pensava que ele era um homem muito ocupado, eu colocava um amigo. Escrevia cartas pequenas agradecendo o tanto que ele significava pra minha família, o tanto de bênçãos, de consolações. Porque a história da família com ele era muito grande, né? Ele recebeu várias mensagens de vários dos meus parentes desencarnados. E isso consolou muito as pessoas da família que receberam essas cartas através dele. Então eu escrevia pequenas cartinhas de agradecimento e colocava um amigo. E mandava no correio, eu sabia que a caixa de correio dele era caixa postal 56 Uberaba, Minas. Mandava, né? E sem nenhuma pretensão de receber retorno, eu não colocava o remetente. Simplesmente era um amigo e pronto. Nesse dia, que foi o dia 14 de outubro de 81, ele veio a São Paulo, foi aqui, inclusive, que eu o conheci. No Centro Espírito União, que era dirigido pelo... até hoje é dirigido pelo casal Galves. Nena Galves e Francisco Galves. Eles também tinham uma editora que publicava livros de Chico Xavier. Então ele veio lançar dois livros dele aqui em São Paulo. E minha tia avó, Nair Machado Pascoal, que trabalhava com ele, ela me chamou. Olha, Geraldinho, você sempre falou que quer conhecer o Chico. Chegou a hora, vem para São Paulo, fica na minha casa. Eu vou trabalhar no lançamento do livro, eu te coloco do meu lado. E no final da reunião, eu te apresento o Chico. E foi, assim, surreal, porque a gente chegou no Centro Espírito União, lá no bairro de Abaquara, por volta de seis da tarde, seis e meia. Ajudamos lá na preparação do ambiente. O Chico chegou pontualmente às oito da noite. A reunião começaria às oito da noite. E eu fiquei a três metros dele só. Mas a minha tarefa era abrir os livros exatamente na página que ele iria autografar. E eu fiquei fazendo isso a noite inteira. Começou às oito horas. Ele fez uma breve saudação lá, o pessoal. Era, como é, outubro é o mês que se comemora o aniversário de Allan Kardec, o fundador da Doutrina Espírita. Então, ele falou brevemente sobre o Espiritismo, sentou-se e psicografou um poema de Castro Alves sobre o Brasil. E dali ele começou a receber as pessoas, abraçava, beijava. E era um senta-levanta. Ele já tinha 71 anos de idade. Eu fiquei impressionado com a vivacidade dele, porque eram milhares de pessoas que passavam ali. Começou às oito da noite. Quando chegou às quatro e pouco da madrugada, veja bem, isso não parava. Não parava de chegar a gente. O presidente do centro, que é o Galves, chegou perto da minha tia-avó, que estava ao meu lado aqui, e falou com ele, Nair, eu vou fechar os portões, porque não para de chegar a gente. E ela falou com ele, mas Galves, você falou com o Chico isso? Eu disse, não, não pode falar com o Chico, porque se falar com ele, ele não vai deixar fechar o portão. E ela deu uma risada. Ela conviveu com ele desde a infância dela, né? E falou com ele, ah, quero ver se o Chico não vai saber. Não demorou dois minutos, estava o Chico chamando o Galves. E eu assisti isso, né? Galves, Galves, meu negro, vem cá, chega aqui. E eu fiquei assim, de ouvido em pé para escutar a conversa. Meu filho, abra os portões, por favor. Porque enquanto tiver uma pessoa aqui na fila, que veio aqui nos ver, eu estou aqui para abraçá-lo. Então eu fiquei muito emocionado com isso. Já era quatro horas da manhã. Quer dizer, era impossível ele não estar cansado, não é? Ele se levantava, achei muito interessante que ele pegava o livro para autografar para a pessoa, autografava, levantava para entregar o livro de pé. Ele não entregava lá sentadinho, não. Ele entregava de pé, olhando o olho no olho da pessoa e dava atenção, conversava. E às vezes a conversa até se estendia um pouco mais. Oferecia rosas também ao lado direito dele. Tinha senhoras que estavam com alicate tirando os espinhos das rosas a pedido dele, porque ele não queria ferir a mão de ninguém. E ele oferecia o livro e a rosa. Então foi muito emocionante. Lá pelas sete e meia da manhã, a reunião estava já terminando. Começou quase, mais de 12 horas, se contar a época da preparação, não é? Mais de 12 horas nós estávamos lá. Eu tinha 19 anos, mas eu estava com fome, eu estava com sono, com sede, exausto. E ele era uma alegria, parecia que ele tinha chegado ali agora, cheio de energia. E virou-se... Aí minha tia falou comigo, agora você vai receber o salário do seu trabalho. O seu salário vai ser conhecer Chico Xavier. E ela me encaminhou assim, na fila. A gente literalmente foi dos últimos da fila. E aí foi a minha grande surpresa, porque ele vira-se para mim. Eu não... Ele... A minha tia não chegou a falar meu nome, né? Ela falou assim, Chico, este aqui... E ele respondeu, é o Geraldinho. Eu sei, meu filho, mas tem duas coisas que eu não entendo em você. Eu fiquei em estado de choque. Aí eu falei assim, pronto, me descobriu. Fiquei em estado de choque. E aí ele vira para mim e fala assim, Geraldinho, eu sabia que você vinha. Emmanuel nos falou que você viria. Mas tem duas coisas que eu não entendo em você. Você me escreve cartas tão lindas, que me fazem tão bem. Mas por que... Primeira coisa, por que você nunca as assinou? Ninguém na minha família sabia disso. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu mandava as cartas anônimas. Inclusive eu não as assinava, como ele falou, não é? Era só um amigo. E segundo lugar, por que você nunca colocou o remetente para eu poder te responder? Então nessa hora eu tive uma emoção imensa. Eu não consegui falar uma palavra sequer com o Chico. Só as lágrimas que desciam. E no final ele falou, vá a Uberaba conhecer o nosso trabalho lá em Uberaba. Aí não precisa dizer que 15 dias depois eu estava com familiares meus, que eram amigos dele, lá em Uberaba e nunca parei mais.